O Ministério Público Federal instaurou o procedimento para acompanhar a aplicação da lei que garante a realização de exames em gestantes pela Rede Pública de Saúde em Mato Grosso. As informações com Pedro Canguçu. A lei sancionada no dia 14 de junho inclui a realização de ecocardiograma fetal e pelo menos dois exames de ultrassonografia transvaginal nos primeiros quatro meses de gestação. O acompanhamento do MPF tem como objetivo assegurar que a nova lei chegue ao conhecimento dos gestores públicos da saúde no Estado, no intuito de garantir a adoção imediata dos procedimentos necessários para sua efetivação. O MPF expediu ofícios para a Secretaria de Saúde questionando as providências já adotadas para a aplicação da lei. O órgão também acompanha a implementação de políticas voltadas para a humanização do parto em maternidades públicas e privadas, assim como o enfrentamento da violência obstétrica.